Esse aumento aí que vai ter na bandeira vermelha, foi anunciado ontem, e aí a tarifa que era de R$ 9,49 vai para R$ 14,20, Marcelo. É por conta ali daquela crise hídrica, né? A falta de água, a falta de chuva, acaba fazendo com que esse repasse seja passado aí para o nosso bolso. Mas quem vai explicar melhor isso, quem vai conversar melhor com a gente é o economista Aurélio Troncoso, que está aqui e vai responder as nossas perguntas e esclarecer as nossas dúvidas. Bom dia, Aurélio. Prazer ter você aqui com a gente. Mas com notícia nada boa, né? O que realmente é esse aumento e o porquê desse aumento? É um prazer estar com vocês. Olha, o aumento de energia elétrica, ele está relacionado à crise hídrica que tem no país como um todo. Não está chovendo, os reservatórios não enchem, então acabam ligando as termoelétricas. E as termoelétricas são movidas a óleo diesel, né? E o óleo diesel está caro, aumentou também o combustível. Então, praticamente aumentou tudo. E aumentando as termoelétricas, eles aumentaram pela segunda vez no ano a energia elétrica. A tarifa sobra a bandeira vermelha, né? Então, a cada 100 kWh, você paga hoje R$ 14,20. Aurelio, a gente sabe que a falta de chuva, a falta de água, causa aí essa questão. E esse aumento, você estava até me explicando aqui fora do ar, é para que as pessoas economizem energia. Mas aí eu te pergunto, vamos falar assim para o pessoal que está lá em casa mesmo, o pessoal que não tem tanto entendimento, não entende o porquê desse aumento. Aumentando a energia, vai fazer com que as pessoas economizem ainda mais? Pois é, por não ter o horário verão, que for retirado o horário verão, eles estão colocando essa tarifa para ver se as pessoas economizem, né? Passem a consumir menos energia, pagar a luz todo dia, não deixar, ficar abrindo e fechando geladeira toda hora, não ligar a ferrelétrica toda hora. Então é para que as pessoas possam economizar. É um tipo de punição que dói no bolso, né? Por doer no bolso, as pessoas mais carentes vão acabar pagando essa conta também. Marcelo, você tem uma pergunta? É, só para explicar para o pessoal de casa, olha só na prática, o que vai acontecer? A tarifa média a cada 100 kWh é de R$ 60,00. E aí vem a bandeira vermelha aumentando em R$ 9,49. E agora, a partir desse aumento de hoje, passa de R$ 9,49 para R$ 14,20. Ou seja, a cada 100 kWh, o consumidor vai pagar R$ 60,00, já um valor praticamente fixo, mais R$ 14,20, que vai dar R$ 74,20. Vou perguntar para o nosso entrevistado, Cristal, como que as pessoas de casa podem economizar? Por exemplo, nesse calorão, não tem como, muitas vezes, ficar sem o ar-condicionado, sem o ventilador. Como é que faz? Aurélio, o Marcelo está perguntando ali, como que a gente, como que o pessoal de casa, pode economizar ainda mais energia? Calor, calor demais. Quem tem ar-condicionado, quer ar-condicionado. Eu, no caso, não tenho ar-condicionado lá em casa, mas tem aquele refrigeradorzinho ali, um ventiladorzinho que a gente quer deixar ligado para dar uma refrescada. Como que a gente economiza ainda mais? Pois é, em termos de ar-condicionado, as pessoas, muitas vezes, ligam o ar-condicionado, deixam o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. O que a gente aconselha é que ligue o ar-condicionado, quando refrescar o quarto, você desliga o ar. E sempre deixar ele numa temperatura, em torno de 23, 24 graus, que você economiza mais a energia. E lembrando, Marcelo, que tem outra coisa que implica diretamente também para o consumidor. Todas as indústrias, elas são movidas, ou energia elétrica, ou gás natural, ou óleo diesel. E quando você aumenta o valor da energia, essas empresas vão produzir com produtos mais caros. Os produtos vão ficar mais caros. E eles vão colocar, incorporar isso ao preço do produto final. E acaba todo mundo pagando. Ou seja, a gente, às vezes, costuma falar assim, que a conta de energia sobe, as pessoas mais carentes é quem vai sofrer mais, é quem vão pagar a conta mais alta. Mas, no fim das contas, não é. É todo mundo. Todo mundo vai pagar essa conta, inclusive os ricos, os empresários, quem tem dinheiro, quem não tem. Vai sobrar para todo mundo no final das contas. Vai sobrar, por isso que nós temos uma inflação hoje. A inflação está subindo. É uma inflação de custo, não é inflação de demanda. Isso quer dizer que o produto está chegando caro na prateleira. Não são as pessoas que estão correndo atrás. Então, não é uma inflação de demanda. É inflação de custo mesmo. O produto chega caro na prateleira. Aurélio, obrigado por participar com a gente. Marcelo, é isso aí. Começando setembro, dia 1º de setembro, com essa notícia nada boa, e não tem essa aí de que vai sobrar só para o pobre, só para quem é humilde, trabalhador, não. Essa conta vai chegar na conta de energia de todo mundo e o nosso bolso vai sofrer. E agora eu vou te falar o seguinte, eu não sei de onde que esse povo, esses políticos, está achando que nós vamos tirar dinheiro para pagar essas contas, porque as contas aumentam, mas o nosso dinheiro, né? E aí E aí E aí Obrigado.